Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria. Deu tempo, né? Dar aquele descanso rapidinho aí? Rápido, rapidinho? Pois é, porque a nossa aula já está aqui de volta e Pró-Maria está aqui mais uma vez com você para dar aquele show de conhecimento. Bom, já arrumaram todo o material aí? Caderno, aquela borracha esperta, aquele lápis para anotar todas as dúvidas? Pois é, coloca tudo aí do ladinho porque a nossa aula já vai começar. Mas, né? Ao pessoal que está aí nos assistindo lá no YouTube, já se inscreveram no canal da Seduc? Já deram like aí nesse vídeo e em todos os outros vídeos da Pró-Maria? Já deixaram aquele comentário? E você que está aí assistindo no canal 10.2, já chamou todo mundo aí da casa? Fiz? Vem cá, olha, Pró-Maria já está aqui na TV. Corre para assistir Pró-Maria! Pois é! E você que está nos assistindo aí na TV também, não esquece, né? Acabou aqui a nossa aula, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da Seduc, ativa o sininho das notificações, porque quando um vídeo novo for lançado, uma live, né? Lá com a secretária ou com outros membros da Secretaria de Educação, você vai ser notificado e vai ser um dos primeiros a assistir. Pois é, olha só quanta tecnologia massa aí para a gente. Vamos começar mais uma aula, terceiro ano, para a Maria vai colocar aqui o slide para vocês. Vamos lá! Nossa aula de número 32, as formas geométricas em nossos espaços. Vocês sabem o que são formas geométricas? Ainda não sabem? Bom, eu tenho quase certeza, aquela certeza assim meio que absoluta, que você sabe sim o que é uma forma geométrica, né? Aí, inclusive, eu trouxe aquele velho conhecido, um spoiler dela, dá uma olhadinha nisso aí. Tem algo familiar para vocês? Não tem? Olha direitinho. Pois é, hoje na nossa aula de número 32, né? Na área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, vamos falar aí das formas geométricas em nosso espaço e o que tem ao nosso redor. Mas a prova é pedir que vocês comecem a observar tudo aí que está ao redor de vocês. Para a Maria aqui, junto com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, cheio de energia, não é isso? Vamos começar a nossa aula aqui. Bom, eita, eu não aguento mais essa foto. Todo dia aqui tem essa foto aí aparecendo. Toda hora é essa foto dessa igreja que a senhora gosta tanto. Pois é, a igreja é a Charmosérrima aí que brilha aqui em Feira de Santana. Bom, a igreja é Senhor dos Passos. E se a gente olhar aí para essa imagem? Vamos olhar direitinho. Olha aí. A gente consegue encontrar alguma forma geométrica? Será que a gente consegue? Olha direito, ó. Presta bem atenção. Olha esse ônibus. Bom, olha a igreja que a Pro gosta. Olha essa escultura aí de Juracidória. Será que aí, dentro dessa imagem, a gente consegue encontrar alguma forma geométrica? Sim ou não? E se a resposta for sim, que figuras geométricas seriam essas? Vamos tentar. Será que a Pro vai descobrir alguma coisa? Olha só. Olha essa primeira aqui. Um círculo lá, né? No alto da igreja. Tem outros círculos aqui. Um aqui, um aqui. E vários outros aqui que aparecem. Não é isso? Olha só uma outra forma geométrica. Você sabe que forma geométrica é essa? Um triângulo. 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 Pois é. Tem mais alguma forma geométrica aqui? Será, Pro? Eu estou ouvindo várias. Inclusive, a Pro nem vai desenhar todas aqui. Porque se ela fizer isso, o desenho vai virar... Essa imagem vai virar uma bagunça. Mas tem outras aqui. Vamos lá. Olha, um quadrado. Pois é. Um quadrado. O que será um quadrado? Né? Será que um quadrado... Poxa, o que é um quadrado? Olha. Triângulo. Não dá até uma dica. Quadrado. Pois é. Vamos lá. Será que temos mais? Olha aí. Um retângulo. Então, quer dizer que um ônibus, ele é um retângulo? A gente, olhando assim na lateral, a gente encontrou aqui. Não foi isso? Bom, olha só aqui na nossa escultura. Temos aqui, é o quê? Um triângulo, um outro triângulo formado. Vocês conseguiram reparar que o quadrado, ele é diferente do retângulo. E que esse triângulo que apareceu aqui é diferente desse aqui. Muito embora eles dois tenham o quê? Três lados. E o quadrado e o retângulo, eles são... Ó, os dois têm o quê? Quatro lados, mas são diferentes, ó. A Pró trouxe aqui um outro, ó. O pneu do carro, que é o quê? Um círculo. Pois é. Bom, será que só existem essas formas geométricas? Será que não existe uma outra aí? Bom, vamos pensar? Botando, ó, a cabecinha para pensar. E agora, existem outras? Ou não existem? Bom, a nossa aula de hoje, vamos tratar sobre isso. E a Pró vai apresentar várias coisas bacanas aqui para vocês. Bom, as formas geométricas, elas estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Como a Pró mostrou aí nessa imagem. Então, para todo local que a gente olhar, tem uma forma geométrica. Então, aqui a Pró está com a mesa aqui. E nessa mesa aqui, ela tem uma forma geométrica. Pois é. Bom, o celular tem uma forma geométrica. A roda do carro tem uma forma geométrica. A sua TV, a panela, se você olhar, tem formas geométricas aí espalhadas por toda a sua casa. Bom, encontramos triângulos, por exemplo, na pizza. Amo pizza. Então, tem lá o triângulo da pizza. Mas a pizza inteira, ela é formada como o quê? Ó, um círculo, não é isso? Ó, uma circunferência. Bom, fora a pizza, temos também o quê? A placa de trânsito. Vocês já olharam as placas de trânsito? Já perceberam quantas formas geométricas tem ali? Bom, todas as demais formas geométricas que estão aí espalhadas no nosso dia a dia. Mas você sabe identificar quais são as formas planas e as não planas? Você consegue identificar aí o que são formas geométricas planas e não planas? Dê uma olhadinha aí nessa imagem, né? A gente tem uma pizza, a gente tem uma bola, pirâmide, um triângulo, uma caixa de presente. A gente tem uma nota aí, né? De dois reais. Temos um relógio, temos um dado. Bom, dessas imagens aí, você consegue identificar aquilo que é plano e aquilo que não é plano? Não, não consigo. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma coisa plana. É uma coisa, ó, reta. Não é isso que, olhando assim de cima, eu consigo o quê? Visualizar. O que é uma coisa não plana? Então, por exemplo, a própria poderia dizer que isso aqui não é plano, né? O copinho de água da prova. Por quê? Eu olho daqui, eu vejo uma coisa, eu olho desse lado aqui, consigo visualizar outra, eu olho daqui. Então, isso não é uma coisa plana. Uma coisa plana, ela vai ser o quê? Reta. Então, eu posso dizer que, olha só, eu tô tirando aqui um papel toalha, ó, o papel toalha, ele é o quê? Olha só, plano. Por que o papel toalha, ele é plano? Olha só. Tá vendo? E aí a prova vai trazer aqui, não se preocupe não, que a prova vai fazer a parte prática, aquela viagem que a gente faz, aquela mudança de cenário bacana. Mas vamos continuar aqui com o nosso slide, tá? Bom, o que são formas planas? Aí a prova trouxe o desenho, né? Todas muito simpáticas, lindas e coloridas de formas planas. Bom, é bem fácil. E eu posso te mostrar. Tão fácil que a prova trouxe aí as imagens. Não é isso? As formas planas, elas são representadas a partir de um plano. E possuem duas dimensões. Largura e comprimento. Não é isso? Então, se eu vou medir aqui, eu desenho um quadrado, eu vou medir o quê? A largura e o comprimento. Então, isso aí é uma forma plana. Mas, né? As figuras geométricas podem ser planas ou espaciais, que seriam as não planas, dependendo da quantidade de dimensões necessárias para a sua construção. E aí, nessa imagem, tem as duas, né? Tem as planas, que estão aí em amarelo, e as não planas ou espaciais, que são essas que estão aí coloridinhas na parte de baixo. Olhando essas duas imagens aí, né? Você consegue identificar alguma diferença? Aí você pode dizer, não, Pró, tudo está desenhado aí no papel. Então, para mim, está tudo parecendo do plano. Por isso que Pró Maria traz aí a parte prática para vocês. Vocês visualizarem, né? Ter a possibilidade aí de pegar, de ver, e fazerem aí na casa de vocês, né? Então, vamos lá? Bom, por exemplo, um plano é necessário e suficiente para a construção de um quadrado. Um quadrado, eu posso chegar lá no meu caderno e desenhar. Por outro lado, é impossível construir um cubo sobre um plano. Eu posso desenhar, mas eu não consigo construir. Eu posso desenhar uma casa no papel, não posso? Mas eu posso construir uma casa no papel? Não. Uma vez que o cubo, ele possui o quê? É três dimensões. Eu olho de cima, de lado e de baixo. Então, ele tem o quê? É três dimensões. É o que a gente chama de 3D. Então, quem já teve a possibilidade aí de ver um filme em 3D, percebe que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Você acha que está caindo a neve aqui, que está chovendo perto de você. Por quê? Ele sai ali do plano da TV, daquilo ali que está preso, que você sabe que não vai mexer, e vem para próximo de você. Então, isso é o quê? É, ó, três dimensões. É sair daquilo ali, chegar próximo, você tem a sensação que você também está dentro do filme. Bom, já as figuras espaciais ou sólidos geométricos, não é isso? Essas aqui, que vocês percebam que até uma sombra eles possuem. Na plana, não. Então, as figuras espaciais ou sólidos geométricos, eles precisam de uma dimensão a mais para serem construídas. Ou seja, são necessariamente figuras, o quê? Tridimensionais. Olha o que a Pró falou do tridimensional. Olha, lembra do exemplo do copo? Que, ó, eu vou ter uma visão diferente, a depender do local que eu estou olhando. Entendeu? Então, quando você vai, né, que você está no cinema 3D, para quem já teve aí a possibilidade, quando você se move, ó, aquelas coisas se movem junto com você. Diferente do cinema tradicional, da TV tradicional também, que ela fica lá paradinha, né, e você assiste o filme normalmente. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Bom, as figuras planas, né, tem comprimento e largura. Lembra que a Pró falou que a plana, você vai lá, comprimento e largura, mas não possuem profundidade. Então, aqui, eu posso pegar uma régua e medir. Olha, não, a profundidade. Posso olhar aqui. Ah, vou pegar várias medidas. Já as figuras espaciais, elas não vão apresentar só largura e profundidade. Elas vão, o quê? Apresentar o quê? Largura e comprimento. Elas vão apresentar comprimento, largura e profundidade. Então, qual é a diferença da plana para a espacial? Que a plana não possui profundidade e a espacial possui profundidade, tá? Então, vamos lá. Seguindo a nossa aula. Mãos na massa. Então, é a nossa hora agora de produzir tudo isso aqui, tá? Então, a Pró, obviamente, vai fazer a coisa aí acontecer para que vocês, né, visualizem tudo isso da melhor forma possível. E vamos precisar de quê? Vamos precisar de régua. Vamos precisar de papel ofício ou papelão. Vocês, inclusive, podem reaproveitar aí, né, papel ofício que vocês tenham em casa. Tesoura sem ponta. Material para colorir. O para tá com dois R's aí, mas é porque o teclado da Pró tá horrível. Material para colorir, tá? Por que material para colorir? Ah, gente, porque esse negócio de ficar fazendo tudo branco não tem graça, tá? Então, vamos fazer aqui a mágica acontecer. A Pró Maria voltou aqui com todo o assinal dela para mais uma aula com vocês. Olha só. Precisamos de régua, né? Porque geometria, né? Nem forma geométrica sem régua não ia dar lá muito certo. Régua. Olha só. A Pró aqui trouxe, né? Um balde cheinho de pilotos para a gente poder fazer aquele desenho massa. E a Pró também trouxe, né, que vai servir aqui para colorir, outras formas geométricas. Nós primeiro vamos tratar aqui das, ó, das planas. Aí é que a Pró trouxe esse papel ofício. Vou começar aqui, tá? Bom, se eu vou desenhar alguma coisa, eu posso primeiro fazer um triângulo. Não posso? Triângulo que a Pró falou com vocês, que tem quantos lados? Três lados. E por que que tem três lados, ó? Tri. Tri campeão. A Pró, inclusive, já falou isso aqui, ó. E ela vai desenhar aqui um triângulo para vocês, tá? Ó, um lado. Vamos lá. Vou fazer aqui a parte de baixo. Ó. Dois. E agora vai fechar aqui esse triângulo, ó. Três. Olha só aqui. Três. Triângulo. Um lado. Dois. Três. Bom, eu tô vendo esse triângulo aqui, não tô? Bom, se eu viro aqui, eu continuo vendo um triângulo. Continuo vendo um triângulo, continuo vendo um triângulo. Bom, ele tem o que aqui, ó? Eu posso medir e dizer, olha, a altura desse meu triângulo. Vou medir aqui, ó. Quanto? Doze. Então, teve o que aqui? Doze de altura. E aqui de comprimento eu vou medir também, ó. Tenho o que? Dezesseis e meio. Dezesseis e meio. Então, eu tenho o que, ó? Comprimento. E tenho o que? A largura. Eu tenho profundidade? Não. Eu tenho como fazer o que aqui, ó? Botar a régua e pegar a profundidade? Não. O que já é diferente disso aqui? Olha só a diferença. Viram? Aqui eu tenho o que, ó? Tenho altura? Posso medir a altura? Posso sim. Olha, eu venho aqui com a minha régua e vou fazer, ó. Dezessete. Não, minto. A pró não botou a régua ao contrário. Tá querendo medir. Ó. Treze. Tá vendo? Treze de altura. Nem repara a régua da pró. Não é toda enfeitada aí. Treze. Eu posso ter o comprimento. Eu venho aqui e vou fazer a medição também, ó. Dezesseis. E eu posso, ó, olhar o quê? A profundidade. Olha só. E aí eu tenho uma... Por que eu posso ter a profundidade? Olha só a pró virando. Consigo pegar nele aqui, né? Isso, olha, várias formas. Então, eu tenho uma base aqui, triangular. Eu tenho a altura, né? Isso tem uma largura e tem uma profundidade. Diferente dessa forma aqui. Então, aqui é um triângulo, mas aqui vai ser um triângulo? Não. Aqui já tem uma outra forma, né? Olha só essa daqui. Uma pirâmide. Já viram lá as pirâmides do Egito? Então, ó, eu tenho uma base aqui, né? Tá vendo aqui? Que é o quê? Um quadrado. Mas aqui eu já tenho o quê? Um triângulo. Olha só. Quadrado, triângulo. E juntando isso aqui, eu vou ter uma pirâmide. Bom, lá para o desenho. Um triângulo. Vamos para o próximo desenho. Quadrado. Né? Aí todo mundo fica, ah, quadrado, retângulo. Tem quatro lados. É a mesma coisa. Ah, não. Lembra que a própria falou de estar sempre utilizando uma régua para poder ter as medidas exatas? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos botar 15 centímetros, né? Vamos medir aqui por quê que... Ah, vou estar medindo direitinho. E não mediu lá o triângulo. Porque o quadrado, ele precisa de todos os lados o quê? Iguais. Olha só. Então, medi 15 lá. Se eu quero um quadrado, eu vou ter que ter 15 aonde, ó? Aqui também, ó. 15. Vou de novo. Mais 15 aqui. E aí eu vou fechar aqui, porque eu sei que terá o quê aqui? Mais, ó, 15. Olha só. E isso aqui é o quê? Um quadrado. Um quadrado é porque eu tenho um, dois, três, quatro lados iguais. Olha, um. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quadrado. Olha só. Um quadrado. Quatro lados iguais. Mais, né? A gente, obviamente, tem o correspondente aqui ao quadrado. Olha só. O nosso cubo. Olha só. E o cubo, ele vai ter o quê, ó? Vamos contar? Um, dois. A parte de baixo e a de cima. Dois. Três aqui. Quatro. Cinco. Seis lados. Olha só. Então, ó. E todos os lados dele são o quê? Iguais. Por isso que ele é um cubo. Pode ser. Então, aqui já vimos um cubo, pirâmides, né? Isso, ó. Então, vamos lá. Arrumando aqui a mesa, né? Vamos lá. Vou botar aqui. Vou botar aqui, guardar isso. E aí, aqui, a gente já teve um quadrado. A gente já teve um triângulo. Mas, Pró, eu posso ter uma outra forma geométrica? Pode sim. Qual a outra forma? Olha só. Um retângulo. Qual a diferença do quadrado por retângulo? O quadrado, ele tem o quê? Quatro lados iguais. E o retângulo? Dois lados iguais. Você põe dois e dois, ó. Então, vamos lá? Então, eu vou medir aqui a parte de baixo. Vou botar aqui direitinho. A parte de baixo, vamos colocar dessa vez com vinte e dois, certo? Vai ter vinte e dois aqui, ó. No comprimento ou na altura? Não. Na altura não vai ter vinte e dois, porque estamos falando de um retângulo. Então, vamos colocar aqui doze. Ó. Doze aqui. E doze do lado de cá. Então, ó. Vinte e dois. Doze e doze. E aí, aqui eu vou ter uma outra, ó. De novo, o quê? Vinte e dois. Lembra o que a Pró falou? Da preocupação. Em estar sempre medindo, ó. E aqui eu tenho o quê? Agora um retângulo. Esse lado aqui vai ser igual a esse. E esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, olha só uma outra forma geométrica plana aqui. Esse aqui é um retângulo, ó. Retângulo. Bom, quadrado, retângulo, triângulo. Pró, só existe esses? Não. Existem vários outros. Mas são vários outros mesmo. Pois é. A Pró, eu tô trazendo aqui só o básico pra vocês. Já foram? Três. Certo? Pró, eu vou guardar esses papéis aqui. Temos até uma gavessinha aqui agora, gente. Isso é bonicinha. E aí, a Pró aqui vai fazer um outro agora, né? Porque a mão dela lá não é muito certa. Exato. E a gente vai fazer uma outra forma aqui. Que é o quê? Um circo, ó. Olha só. Viram? Assim, do quadril da Pró, acabou esquecendo de mostrar pra vocês. O paralelo epífado, né? Que tem aí nos calçamentos de rua. Caixa de sapato. Caixa de creme dental. Por quê? Esse lado aqui é diferente desse. Tá vendo? Mas esse aqui é igual a esse. E esse aqui é igual a esse. Então, de cada lado aqui, ó. Ele tem o quê? Um retângulo. Mas perceba que esse retângulo aqui é diferente desse. Mas esse daqui é igual a desse lado. Porque eles precisam estar o quê, ó? Certinhos. E aqui é o quê? Um círculo. E qual seria o correspondente aí? Ó, essa forma espacial. Olha só. Ó. Que é o quê? Isso aqui é uma esfera, né? Vocês não dizem, não. Pra uma bola. Mas essa forma aqui, né? Essa forma geométrica, né? Espacial. É o quê? Uma esfera. Bom. Mas será que eu posso pegar uma dessas formas aqui, né? Dessas formas geométricas, né? E colocar e transformar ela em uma situação plana? Pois é. Acreditem. Isso também. E aí a gente trouxe aqui pra vocês. A Pro trouxe aqui pra vocês. Três exemplos pra gente manusear. Isso. Pra Susana. A Pro Susana aqui é arrasando hoje com uma ajudante de palco. Olha só. Aqui vamos fazer um dado ou um cubo, como a gente já teve esse aqui azul, ó. Tá vendo? Esse aqui azul é bem maior, mas a gente vai fazer. Vocês já viram os dadinhos de jogos aí que aparecem? Olha só a numeração aqui, ó. Vou virar até pra vocês. Um lado. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mas porque essa numeração vai virar uma espécie de dado. Os dados geralmente tinham aquelas bolinhas pintadas aqui, né? A gente vai ter uma outra forma geométrica espacial e aqui também. E aí o que a gente precisa? Ah, Pro, como assim espacial se ela tá em toda alertinha? Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai o quê? Dobrar. Pro, eu não... Eu queria fazer isso aqui. Eu queria fazer esse experimento. Como é que eu posso fazer? Você tem duas possibilidades, né? Você pode fazer a impressão, se você tiver como fazer a impressão. Mas se você não tiver, tem um desenho disso tudo aí na internet. Você pode olhar as medidas direitinho. Pega uma régua, olha a Pro aqui dobrando, ó. E começa a fazer. O que a Pro tá fazendo aqui, ó? Ela tá dobrando em cada um desses espaços. Tá vendo? Olha só. As linhas estão aqui. E a Pro tá fazendo o quê, ó? Dobrando. Dobrou aqui, porque vai fechar. É tipo uma caixinha, ó. Pode dobrar aqui ainda. E dobrar aqui nesse espaço. Isso aqui que a Pro vai dobrar, ó. Mostrar aqui pra vocês. Isso aqui que a Pro vai dobrar é pra gente poder passar a colinha. A colinha que a Pró Suzana trouxe pra gente. Olha só. Aqui, ó. Pronto. Dobrei. Peguei a minha colinha aqui. Até a cola a gente deu evoluída. Tem uma colinha. E aí eu vou passar aqui, ó. Por que a Pro pediu uma tesourinha sem ponta? Pra que você pudesse cortar esse material aí na sua casa. Tá? Faltou um espaçozinho aqui dobrar. O problema ali. Esqueceu. Esse aqui. Importante. Não pode deixar nenhum local sem dobrar. Dobrei, né? Deixa eu dobrar direitinho aqui a ponta. Dobrei. E vou fazer o quê aqui, ó? Você já recebeu nessa caixinha em festa de aniversário? Pois ela sempre aparece lá, a tal da pirâmide, né? Ó. Ela era assim. E ela virou o quê? Uma espacial. Eu juntei as partes e fiz a colagem. Ela se transformou. Eu poderia abrir ela. Poderia abrir qualquer uma dessas aqui. E quando eu terminasse, né? De abrir, ela estaria como? Ela ficaria assim, plana. Não é isso? Olha só. Com todos os seus lados. E eu iria precisar o quê? Ó. Recolar. Pra que ela tomasse aqui esse formato. Então, temos aqui, né? Essa pirâmide aqui. E aí, eu posso aqui fazer outra. Ó. Existem vários modelos. Ó. Pra dobrando, ó. E aí, percebam. Tem a base aqui quadradinha. Tá vendo? Nossa, a base quadrada. Mas aqui é o quê? Um triângulo. Porque tem o quê? Três lados. Aqui, outro triângulo. Outro, outro. Eu precisei de quatro. Né? E só quatro triângulos. Pra poder juntar aqui nessa base, que é um quadrado. E formar essa minha pirâmide. E aqui eu tenho uma outra, ó. Essa daqui eu sempre considerei um pouco mais difícil. Porque são só triângulos. E aí, eu vou dobrando. Tá? E por que que eu preciso dessas dobras, né? Eu preciso dessas dobras, gente? Pra poder colar. Porque senão, como é que eu vou deixar ele montadinho? Não consigo. A não ser que, né? Seja madeira. E você vai... Ou alguém que faça de madeira. Alguma coisa do tipo. Mas nesse caso aqui, né? Eu preciso fazer essas dobras pra poder fazer o quê? A colagem. E aí, eu vou passar cola aqui, né? Nesse espaço. Que aqui são três, ó. Vem aqui. Cola neles, ó. Passei cola e vou juntar direitinho. Não precisa de agonia. Pode e deve aí, né? Pedir ajuda a um adulto aqui, ó. Pra Maria, inclusive, pediu ajuda aqui a um adulto. Que foi pra Suzana. A Suzana é a adulta responsável aqui por pra Maria, gente. Vocês sabiam disso? Porque é pra Vânia, né? A gente tá fazendo outras atividades. E aí, prova. Vânia deixou a tutela aqui de pra Maria com o pra Suzana. Hoje, tomando conta dela. Aqui, ó. Foi o que a Maria fez, ó. Olha só. Então, aquilo que era plano, tá vendo? Por que plano, ó? Olha só como tá aqui, ó. Plano, ó. Tamo aqui passando a mão. Se eu fizer isso aqui, vai acontecer o quê? Vai amassar e vai ficar feio. Pra caramba. Né? Então, vamos aqui ao nosso dado agora. Dobrar. E lembrando que esses ladinhos aqui, a gente precisa o quê? Sempre dobrar pra poder passar o quê? A nossa colinha. E aqui, ó. O dado é o mais fácil de você fazer. E tem aí vídeos ensinando, né? No... No YouTube. Né? O pessoal aí do TikTok deve ter também vídeos lá no TikTok. Fazendo direitinho, ó. Vamos lá. Dobrei todas essas pontinhas aqui que eu preciso, né? Ó. Viu que a Pró dobrou? Dobrei todas. Deixou de ser plano? Não. Ele vai deixar de ser plano agora, porque a gente vai passar a cola e ele vai modificar. Tá? Então, primeira diquinha da Pró Maria. Ah, sim. Faltou... Ê, Pró Maria. Dobrar aqui, ó. A Pró falou tanto que tem que dobrar, que tem que dobrar. Esqueceu de dobrar. Dobrou só os locais aí de passar a cola, né? Aqui. Dobra todo, porque o cubo, ele tem o quê? Ó. Seis lados. Pronto. Acho que agora... Ah, não. Falta um ainda. Gente, se conta a dobração aqui. Agora foi. Passei colinha aqui, ó. Pra ficar fácil. Colinha aqui. Juntei, ó. Tá vendo? Juntei. Agora ficou fácil. Segura um pouquinho, né? E aqui agora é só passar dos dois lados e colocar essas duas tampinhas, ó. Juntei. Aqui. E aqui, ó. Vou segurando, né? Enquanto tá segurando o lado de lá, a Maria já vai passar cola aqui, ó. Ó. E o nosso dado ficou prontinho. E aí posso, inclusive, brincar com ele depois. Vou até guardar pra quando a gente tiver algum joguinho aqui, pra Suzana a gente poder brincar, ó. Tá vendo? E aqui, na verdade, ele deixa aí de ser uma forma plana. Por quê? Porque a Pró juntou os lados. Plana, quando tá aqui retinho, como a Pró mostrou. E passa a ser um cubo. E aí, gostaram? Eu amei essa atividade, velho. Amei, amei de verdade. E aí, não deixem de fazer na casa de vocês, tá? A Pró vai ter que se despedir de vocês agora. Né? A Pró vai colocar o slide aqui de despedida. E espera que vocês façam aí, né? A atividade. Deixa só o nosso slide final de aula aparecer aqui pra gente. Né? Lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Pratique aí, né? O distanciamento social nesse retorno às aulas. Essa nova modalidade. O ensino híbrido aí com vocês. E se protejam. Se cuidem. Um beijo enorme de Pró Maria e de Pró Suzana. Que foi a Paquita aqui do dia hoje. E até a nossa próxima aula. Cheiro, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!